Música Rapaziada, cheguei. Mais um jogo, mais um vlog. Tira, fica na presente. E ó, mantendo o ritual. Cheguei e cheguei com eles, ó. Cheguei com eles. De novo. Qual é o arroba? Arroba... Arroba... Arroba 7, 5 e 6. Arroba ali, peca, underline, 9 e 6. Tá maluco, segue nós aí. E o placar de hoje? 2 a 0. 2 a 0. Qual o placar de hoje? Qual o placar de hoje? 2 a 1. Fala pra Caetão, 2 a 1. 2 a 1. Tá maluco, o moleque falou. Respeita, rapaziada. Tamo junto, segue no jogo aí. Valeu. Vai começar, rapaziada. Vai começar. Estádio lotado mais uma vez E essa caça vamos conquistar Vamos valer Vamos ser campeão Vamos valer E agora é uma paixão Vamos valer E essa caça vamos conquistar Vamos valer E aqui ó O Internacional Mil quinhentas pessoas vieram Nosso ladinho, nosso ladinho Vai começar a festa rapaziada O Brasil vai começar a festa A festa rapaziada A festa rapaziada O que é o cara? Rapaziada, final de segundo tempo, já estou atualizado, final de primeiro tempo, Inter veio com a proposta de jogar fechado, e está jogando, está jogando mais que cadeado fechado, passa nada, a opção está de fora da área, não tem como, o Marcelo está dando vários rebotes, e tem que entrar o Gerson aí, acho que é a hora de entrar o Gerson, ligado Hamilton Ribeiro, irmão, ligado Hamilton Ribeiro, que não está lá, que eles conhecem o Hamilton Ribeiro não, mas é isso, estou também aqui com Camões, Camões, o arroba ali está aparecendo aqui, mas quem quiser, adiciona lá no Camões no Instagram, ou no direct, direct sempre bom, né, direct sempre bom, sempre tem comunicação, nossa cervejinha aqui, a outra rapaziada, zero a zero, primeiro tempo, o Caio está vendo aqui, o seu apoio, o lado do Guerreiro, não tem de papo não, parceiro, segue aí, zero a zero, não só tendo opinião do Caio e do Camões, também tem o Beto, Beto parceiro aqui da equipocada, o que está achando do jogo, Beto? Rapaz, o jogo deveria dar uma melhorada, enfim, já era para ter saído o gol, sei que a gente já botou muita pressão, pegando pressão também, mas no segundo tempo eu sei que a gente vai ficar com a cara e vamos sair na vantagem para o próximo jogo, se classificar nessa porra. Placar de hoje, rapaziada, no segundo tempo agora. 2 a 0, Flamengo. 2 a 0, Flamengo. Os caras estão caindo aí no campo, no jogo toda hora, os jogos também, não é, pô, mas tem dois gols aí. Fica aí a denúncia, fica a denúncia. A raça é melhor, a raça é melhor, entrou o Rodinei, né? O pessoal se pudeu, vamos lá, já, para cima dele. O barata é nosso, vai começar a pensar. O barata é o barata é o barata, o barata é o barata. É o maior dano! É o maior dano! É a maioria dos jogos profundos e contatos! O maior dano! Abertura! 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 Nada! Nada! Abertura! 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 Tenho a lógica! Tenho a lógica! 2x0 o melhor pra sempre! 2x0 o melhor aqui no Maracanã! Segundo jogo, semana que vem! Uma excelente vantagem pro nosso time! Excelente vantagem! Está aqui! É o rapaziada, é o rapaziada É nóis, é nóis Segundo a divisão Segundo a divisão Segundo a divisão É show Troquei pra dentro, foi pra dentro Vamos show Se inscreve no canal, curte, compartilha O que você quiser, irmão E eu vou ficar Dê, mano É nóis, é nóis, é nóis Rapaziada Eu sei que eu falei Eu sei que eu falei anteriormente Que já tinha encerrado Pra você curtir, compartilhar Divulgar pros amigos, redes sociais Etc e tal, se inscrever no canal Mas assim, eu esqueci de fazer só uma pergunta E o Guerreiro, hein? E o Guerreiro, hein? Foi falado em 2x0 Eu tenho a sugestão, procura no bolso do Rodrigo Caio Tá lá, pode ir lá Dá moral, mané? Dá não, dá não Aja jogador nesse bolso Aja jogador, irmão Aqui é o Flamengo Não tem pão de correr, parceiro Agora sim Se inscreve, curte, compartilha Assina o sininho Entendeu? E vamos semana que vem Não vou pro sul, não Mas vou, vou torcer No modesto fato, valeu? Tamo junto Tudo bem? Parceiro, tô com o Escobar aqui diferenciado Olá, tudo bem? Hoje no domingo é espetacular Não, tudo isso é espetacular Presta atenção Escobar, Escobar Como é que eu jogo no Flamengo hoje, Escobar? Ah, olha só É 2x0, Mengão E lá vai ser O que você achou do jogo? O que você achou do jogo? Foi espetacular Espetacular? Só isso? Demais Pergunta de quem? Bom, é... Pro NERRIC 2 Isso é o Globo no Mostra A Record no Filmo E o Meia Hora no Boto na Capa A Record no Filmo Mas na Capa E o Sabe Tchau A Record no Filmo P s anted